Então logo a Polícia Civil tomou conhecimento do fato, ontem pela manhã, a gente foi a campo, nós levamos o ITEP para periciar o local. Assim que chegamos, a gente já se deparou com um rapaz cometendo uma depredação e um furto. Imediatamente prendemos, voz de prisão, e foi autuado em flagrante de delito. O inquérito já foi aberto, já foi tombado, o local já foi periciado, trabalhamos o dia todo ontem e hoje de manhã estamos em campo trabalhando também, já identificamos várias pessoas e encontramos muito material subtraído da escola, esse pessoal está sendo interrogado, estamos apreendendo o material, está sendo devolvido, levado à Secretaria de Educação, à Prefeitura, estamos analisando as imagens, onde há a identificação, a indicação das pessoas que estavam depredando e subtraindo patrimônio público. Então, temos duas vertentes de trabalho, uma é o trabalho em cima das imagens, identificação, recuperação de material, interrogatório e indiciamento. E a outra é junto às autoridades públicas da escola, os agentes públicos da escola e da secretaria, ouvir diretor, ouvir porteiro, ouvir secretário, professor, para saber se houve alguma motivação específica, se houve alguma ordem, algum comando, para iniciar aquele ato de vandalismo. Doutor, teve um caso também de um carro que foi depredado de um dos funcionários dessa escola. Isso já estava exatamente, como se diz assim, no caso, já programado para esse vandalismo que foi praticado com tudo destruído na escola? Olha, os funcionários estão sendo ouvidos. Qualquer delito que for relatado em suas oitivas, será também, né, apurado. Ao periciar o local de crime, ao analisar, fazer a diligência no local de crime, sente grande repulsa ao ver a escola totalmente destruída. Enquanto policial, já tenho 5, 6 anos de delegado de polícia, já esteve em vários homicídios e latrocínios, e poucos me causaram uma repulsa tão grande como essa. em ver uma escola que é um instrumento propulsor, transformador do futuro das crianças e adolescentes, daquele jeito. Então, assim, é merecedor da devida apuração, não só pela civil, mas por todas as instituições responsáveis e interessadas no caso. Judiciário, Ministério Público, Prefeitura, Secretaria, etc. E, sobretudo, também pela sociedade. A sociedade tem que abraçar a causa, proteger a escola. Quem tiver notícia de fato, quem presenciar crime, depredando escola, hospital, etc., ligue para o 190. Ligue para o 181, que é o Descdenúncia, vai ficar sobre sigilo, sobre anonimato. E nós vamos apurar.